Estamos de volta e vamos conversar com o repórter Paulo Lassalvi que está em Calcaia, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida. Paulo? Jaime, voltamos aqui no residencial José Lerino da Silveira. Ao meu lado está o vice-prefeito de Calcaia e coordenador do programa Minha Casa Minha Vida aqui na cidade. Coordenador, como que o senhor vê, como que o senhor analisa o impacto do Minha Casa Minha Vida aqui em Calcaia, que é uma cidade da região metropolitana de Fortaleza? Substancial. Nós estamos raciocinando aí com 7 mil unidades que já têm contrato assinado, 3 mil já foram entregues, hoje são 480 apartamentos e tudo isso a gente pode avaliar. Sob o ponto de vista da geração de emprego, injeção de 167 milhões de reais em todos esses projetos aqui do município de Calcaia. E aí vem o aperfeiçoamento profissional de vários profissionais na área de hidráulica, elétrico, da construção civil de um modo geral. E a injeção de recursos, mais geração de emprego e renda e principalmente atender aquelas pessoas que nunca teriam condições normais, se fosse buscar recursos no sistema financeiro, nunca teriam acesso à sua casa própria. Então é extremamente importante e fundamental considerado para a nossa administração como uma missão estratégica. E coordenador, qual que é o resultado no plano urbanístico da cidade? A cidade ficou melhor, ficou mais bem distribuída depois desses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida? O plano urbanístico melhorou? Não há dúvida. Nosso plano diretor de desenvolvimento urbano decidiu, dividiu em 5 áreas onde esses apartamentos, essas casas seriam construídas. Para que? Para que a gente possa não deixar cair o padrão de qualidade do atendimento médico, do atendimento de educação que o programa recomenda. Para que a gente coloque essas construções nos locais onde esteja segurado a escola para as crianças, o melhor atendimento médico e onde não tem a urbanização, onde não tem o pavimento. Entramos nessa hora. É uma parceria do governo municipal, do governo estadual com o governo federal. É o mínimo que nós temos que oferecer. É essa parceria, esse apoio. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. O prazer foi meu. Jaime, voltamos com você no estúdio em Brasília. Paulo, obrigado. Obrigado ao vice-prefeito, coordenador do programa no município. E recentemente a presidenta Dilma Rousseff esteve na capital maranhense, onde visitou um dos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Dona Raimunda segura os documentos do Minha Casa Minha Vida. Com 85 anos, ela foi contemplada com uma moradia no residencial Santo Antônio, que fica a meia hora do centro de São Luís, no Maranhão. A filha dela, Rosa Maria, foi quem cuidou de toda a documentação por causa de uma doença degenerativa de Dona Raimunda. Rosa conta que vai pagar uma prestação mensal de R$ 34,00 pelo imóvel. Esses três dias para cá eu não estou conseguindo fazer nada direito de tanta ansiedade de já poder estar lá, contemplando, festejando com a minha mãe esta casa. É um sonho realizado. O Minha Casa Minha Vida financia a casa própria para famílias com renda mensal de até R$ 5.000,00. No caso de Dona Raimunda e Rosa, que tem renda mensal de até R$ 1.600,00, o governo chega a pagar 90% do valor do imóvel. O restante é dividido em parcelas de, no mínimo, R$ 25,00 por mês. E para as parcelas não pesarem no bolso, elas não podem ultrapassar 5% do orçamento mensal do beneficiado. Rosa nos acompanhou até o Residencial Santo Antônio, que conta com infraestrutura completa, ruas pavimentadas, rede elétrica e saneamento básico. As casas de 45 metros quadrados têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e aquecimento solar. As residências também são adaptadas para pessoas com deficiência. Desde 2009 até julho deste ano, o programa contratou cerca de 4 milhões de moradias, com 2 milhões e 500 mil entregues. Os investimentos ultrapassam R$ 265 bilhões e mais de 9 milhões de pessoas já foram beneficiadas. A presidenta Dilma Rousseff conheceu o Residencial Santo Antônio e visitou uma das casas. Ao todo foram entregues 2.020 unidades habitacionais para mais de 2.000 famílias em São Luís. A presidenta ainda acompanhou por um telão a entrega de mil casas no município de Caxias, que fica a 360 quilômetros da capital maranhense. A chave da casa própria também chegou às mãos de famílias em Campo Grande e Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Nós vamos continuar destinando os recursos públicos para a habitação popular, sim, porque isso não vai, nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais. E no começo de agosto, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Juazeiro, na Bahia, onde entregou 1.480 apartamentos do Minha Casa Minha Vida. O repórter Leandro Alarcon nos conta como foi. Juazeiro, na Bahia, fica às margens do rio São Francisco, na divisa com o estado de Pernambuco, a 500 quilômetros da capital Salvador. Aqui vivem cerca de 150 mil pessoas, entre elas a família da Silvana, que está de mudança. Vão sair do aluguel para a casa própria. Aqui tem muita poeira, aqui é horrível demais, o piso toda hora tem que ficar varrendo. E lá não, arrumou a casa, fechou a minha porta, adeus poeira. Também não tem água, aí tem que acordar de madrugada para poder fazer as coisas. E é por isso que eles têm pressa. Depois de assinar o contrato de compra da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, Silvana não conseguiu esconder a ansiedade. Diogo, o marido, conta que se não fosse pelo programa, não teria condições de comprar uma casa. A pessoa saber que vai morar numa casa, que a gente não vai pagar aquele preço tão alto, a pessoa dorme mais tranquila, a pessoa bota a cabeça no travesseiro mais tranquila. A casa que a família da Silvana vai morar fica nesse residencial. O sistema elétrico recebe os últimos ajustes. As ruas estão pintadas e sinalizadas. E a casa pronta para receber os novos moradores. Os prédios variam de tamanho, alguns possuem quatro, outros oito apartamentos. São quase 1.500 famílias que vão morar aqui no residencial Juazeiro 1, 45 delas em apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. E foi no ritmo do sertão que a presidenta Dilma Rousseff entregou as chaves da casa própria em Juazeiro e destacou que mais 4.200 casas estão sendo construídas na cidade. O total aqui que nós vamos entregar em Juazeiro dá 11 mil moradias. A gente vence desafios, como vocês vencem os seus, com luta, otimismo e esperança. Com coragem e com determinação. Ninguém que olha para a dificuldade e fica com medo dela, vence a dificuldade. A gente só vence dificuldade com coragem e determinação. Nós sabemos que quando você começa a fazer uma coisa, tem muita gente que olha e fala, não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Esse pessoal do não vai dar certo nunca vai conseguir realizar o que deve ser realizado. Quando nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, uma porção de gente disse, não vai dar certo. E deu certo. Mais de 9 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa. E segundo a presidenta, quem ainda não conseguiu ter acesso à moradia, vai poder contar com a terceira etapa do programa. Nós estamos numa travessia e nessa travessia nós vamos fazer dar certo. O Brasil, podem ter certeza, vai voltar a crescer, vai reduzir a inflação. O Minha Casa Minha Vida 3 nós vamos lançar agora até o dia 10 de setembro. E isso significa o que? Mais 3 milhões de casas. Além das casas que nós já entregamos, daquelas que estão em construção. Qual é a boa notícia? É que aqueles ainda que não tiveram acesso à sua casa própria, vão ter. Do Nordeste para o Norte. Em março deste ano, a presidenta Dilma Rousseff foi a Rio Branco, no Acre, onde o Minha Casa Minha Vida atendeu famílias atingidas por enchentes. Famílias de baixa renda e que tiveram as casas afetadas pelas enchentes foram beneficiadas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. 967 casas vão ser ocupadas por famílias atingidas mais de uma vez nos últimos anos pelas enchentes em Rio Branco. São casas parecidas com essa. Tem até 45 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço externa e vão ser repassadas a famílias atingidas pelas cheias e cadastradas pela prefeitura. Uma das famílias contempladas foi a da dona de casa Maria, que morava com o marido e os filhos de 2 e 4 anos, numa região que foi alagada. Ela conta que o rio subiu muito rápido durante a noite e que não deu para salvar quase nada na casa. Na noite ela subiu rápido, né? Se acordamos, já estava dentro de casa, já estava encostando na cama, perdemos um bocado de móveis, um bocado de coisa. Depois de anos enfrentando as cheias, dona Maria comemora o novo lar. Hoje eu estou muito feliz porque tem onde colocar meus filhos, realmente ali a gente está mais firme ali que a água não vai chegar, nenhum perigo mais vai acontecer. Nossa, hoje eu fui lá ver, muito linda, adorei mesmo. A cidade de Capanema, no Pará, também foi beneficiada pelo Minha Casa Minha Vida. Mais de mil unidades foram entregues. O residencial já tem parque, quadro de esportes e fica ao lado de uma escola e de um posto de saúde. O repórter João Pedro Neto também esteve lá. 1.032 moradias foram entregues para famílias com renda de até 1.600 reais por mês em Capanema, cidade do Pará, que tem cerca de 65 mil habitantes. Mais de 4 mil pessoas foram beneficiadas só no residencial José Rodrigues de Souza. Ah, eu adorei, era o meu sonho. Eu nunca tinha casa, morava de aluguel, pagava as caras dos outros que não eram minhas. São 129 blocos de apartamentos. Cada uma das moradias tem cerca de 40 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O investimento total para a construção desse residencial foi de 53 milhões de reais. O condomínio já tem infraestrutura completa, áreas de lazer e convivência e fica localizado ao lado de uma escola e de um posto de saúde. Uma parte das moradias é acessível para pessoas com deficiência. A dona de casa, Maria Lucileia Nascimento, vai morar com o marido e os três filhos no residencial e diz que a casa própria dá segurança para a família. Eu tinha vontade de ter uma casa com água encanada dentro, porque eu tenho uma casa lá, mas não tem água encanada, né? Eu carrego do poço, dos vizinhos lá. Aí eu pedi tanto a Deus me dar uma casa que tinha água encanada e conforto mais para os meus filhos, né? E no final de julho, a presidenta esteve em Maricá, no Rio de Janeiro, onde entregou quase 3 mil moradias. Ela destacou que cerca de 7 milhões de casas devem ser entregues em todo o país até 2018. Os dois residenciais somam 2.932 unidades e vão beneficiar mais de 11 mil pessoas com renda familiar de até 1.600 reais da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Kátia é uma delas. A casa própria chegou depois de anos vivendo em uma área de risco. Onde eu morava era muito precário, era na beirada do rio, nós tínhamos risco em questão, assim, época de chuva, né? Porque o rio enchia. A presidenta Dilma Rousseff visitou a nova casa de Kátia durante a cerimônia de entrega das chaves aos moradores nesta sexta-feira. Cada residência tem aproximadamente 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O piso de todos os cômodos é de cerâmica. Eu estou realizando um sonho meu, de ter a minha casa própria. Tudo está maravilhoso, foi além do meu sonho. Os conjuntos contam com infraestrutura completa, rede de água, coleta de esgoto e luz elétrica funcionando. E para facilitar o transporte dos moradores, foi criada uma linha de ônibus municipal que passa perto da entrada do condomínio. Aqui, além da gente construir casa, a gente cria emprego. Aqui, a gente além de construir casa e criar emprego, porque houve trabalhadores e trabalhadoras que construíram essas casas junto com os empresários. Então, além disso, aqui gira a roda da economia. Porque quando você vai comprar e vai fazer uma casa, um residencial, você precisa de tijolo, de areia, você precisa de cimento, você precisa de alumínio. Cada uma dessas partes também contrataram pessoas, criaram empregos, pagaram salários, geraram renda e fizeram a roda girar. Dilma garantiu ainda que a previsão é de que mais 3 milhões de moradias sejam construídas na próxima etapa do Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, 3, nós estamos querendo aumentar um pouco, nós iremos para 3 milhões. 3 milhões. Esses 3 milhões vão somar com os 2 milhões 750 mil da fase 2 e o milhão da fase 1. E nós vamos chegar a quase 7 milhões de moradias até 2018. Magali da Silva e as filhas Isadora e Vitória também receberam as chaves da Casa Nova e não vem a hora de mudar. Estou muito feliz, é uma emoção que não cabe em mim. Não sei nem como explicar. Qualidade de vida para as minhas filhas é tudo. Estou muito feliz. Lá não tinha quase quinta nenhuma, aqui já tem parquinho, já tem a quadra. Acho que vai ser muito melhor. E veja a seguir, as mulheres são prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. A gente volta já.